Olá, como você está? Tudo bem? Espero que sim! Meu nome é Léo Machado, sou pedagogo, psicólogo e um apaixonado por trabalhar pessoas tanto na área de educação quanto na área da saúde. Hoje atuou como professor de mídia televisiva no Rio Educa na TV e sou educador há mais de 10 anos, amante do conhecimento dos povos originários e um defensor do folclore nacional. Então se você puder, já vai dando aí aquela força, se inscrevendo no canal, clicando no sininho para ativar as notificações e ficar por dentro de tudo de novo que aparece por aqui e também já vou convidando aí deixando aí o seu like. Se você chegou até esse vídeo buscando conteúdo de folclore, lendas e mitos nacionais, não pode deixar de clicar aí embaixo na descrição do vídeo para ter acesso a todos os links de todas as lendas com essa temática que eu já trouxe aqui no canal. Vale muito a pena conferir. Espia lá! Ah, e não deixe de conferir as redes sociais relacionadas ao canal que estão aparecendo aqui no fundo. Instagram, barra folclore ponto brasileiro. Facebook, folclore brasileiro lendas. Espia lá também! As lendas brasileiras fazem parte do saber cultural compartilhado no Brasil. Buscar conhecer e valorizar essas contações ajuda a manter vivo esse conhecimento tão importante, mas infelizmente nem sempre valorizado. O mito de hoje é oriundo da região nordeste e tem relação com a famosa ilha de Fernando de Noronha. Você já ouviu falar na Alamoa? Se liga aí nessa contação! A lenda de Alamoa, a entidade de Noronha As sextas-feiras, a pedra do Morro do Pico se abre e surge uma luz brilhante, pulsante e sobrenatural vinda de uma entidade chamada Alamoa, que sai e passeia pelas redondezas. Sua aparência é de uma lindíssima mulher loira, muito alta, com cabelos longos e aparência sedutora. Ela caminha sem tocar seus pés no chão, como se estivesse dançando, seduzindo, quase que de forma hipnótica, quem a observar. Por vezes, leva a vítima apaixonada para sua pedra, sua morada, e lá ele se depara com a verdadeira aparência da criatura. Um ser maligno, com partes do esqueleto expostas e pele em decomposição. E quando ela se revela, a pedra se fecha e a vítima nunca mais é vista. Outras vezes, ela carrega sua vítima para as águas que banham Noronha, e lá, transforma-se em uma criatura aquática demoníaca. Um híbrido de mulher e peixe, enlouquecendo-o de amor e matando-o de terror. Por vezes, ela faz o papel de mulher frágil e delicada, pedindo ajuda para encontrar um tesouro, convidando homens a entrar em seu covil. E, uma vez lá dentro, o final é o mesmo. A transmutação ocorre e o imprudente nunca mais é visto. O único modo de quebrar a magia hipnótica de Alamoa é a luz dos raios que iluminam a paisagem com seu clarão, obrigando-a a fugir de volta para sua escura caverna. A palavra Alamoa é uma corruptela do feminino da palavra alemão. Uma outra forma desta palavra aparecer é alemoa. Essa é uma das lendas mais famosas de Noronha, e muitos ainda discutem sobre a origem da entidade. Luiz da Câmara Cascudo, um importante historiador e folclorista brasileiro, caracteriza esse personagem como uma convergência de várias lendas de sereias e aras estrangeiras. Já segundo o historiador Pereira da Costa, trata-se de uma reminiscência do tempo dos holandeses. Outros ainda acreditam que ela é fruto de uma relação secreta entre um nórdico e uma brasileira residente de Noronha. Muito curioso tudo isso, não é mesmo? Curiosas também são as curiosidades que eu separei para vocês. Se liguem aí! Curiosidades que têm relação com a lenda de Alameda. Curiosidade número 1 Histórias Tenebrosas de Noronha De origem vulcânica, formada por 21 ilhas, o paradisíaco arquipélago de Fernando de Noronha, localizado no estado de Pernambuco, além de seus encantos turísticos e da tenebrosa Alamoa, apresenta inúmeros mistérios, como lendas sobre gigantes petrificados, tesouros escondidos, monstros marinhos, fantasmas tenebrosos e até mesmo um terrível dragão. Se liga nessa dica de leitura, algumas dessas histórias você pode encontrar no livro Lendas e Fatos Pitorescos de Noronha, da pesquisadora Marieta Borges. Curiosidade número 2 Noronha, de presídio a paraíso Já foi muito comum o uso de ilhas como prisões, pela dificuldade de acesso, e, em 1737, Fernando de Noronha começou a ser utilizado como prisão com envio de degradados e assassinos. Em 1833, virou um presídio destinado aos fabricantes de moedas falsas, condenados à pena de galés. Durante o Estado Novo, regime ditatorial que foi de 1937 a 1945, o presidente Getúlio Vargas ordenou que a ilha presídio receberia presos políticos. O presídio teve seu fim decretado durante a Segunda Guerra Mundial, em 1942. A necessidade de a ilha tornar-se um ponto estratégico de defesa nacional transferiu os presos para a Ilha Grande, outro paraíso. Curiosidade número 3 Apresentadora Angélica como Alamoa Em 1995, Alamoa foi parte do carnaval da escola de samba Primeira de Mangueira e foi encenada pela apresentadora Angélica, que desfilou em um carro com forma de sereia gigante. Em 2014, Angélica recebeu de presente um livro com registro do desfile, o que a deixou bem feliz com a recordação. Vamos chegando então ao final do vídeo de hoje. Espero que você tenha curtido não apenas a lenda, mas também as curiosidades relacionadas a ela que eu trouxe aqui no vídeo. E se você for conferir os outros vídeos desta temática que eu já trouxe aqui no canal, além da opção de clicar embaixo na descrição do vídeo, você também pode clicar aí acima nos cards para ser direcionado diretamente para a playlist contendo todo o conteúdo de folclore, lendas e mitos, que eu já trouxe aqui. Vê lá! E se liga, seja paciente e busque ter ações gentis com as pessoas. Vivemos tempos difíceis em meio a essa pandemia e muita gente está emocionalmente doente. E nesse contexto, tuas ações de gentileza podem fazer parte da cura do coletivo. E por falar em gentileza, que tal você exercitar a tua comigo deixando o seu like, compartilhando o vídeo com os seus contatos e, é claro, se inscrevendo no canal. Não custa nada! Faz aí! Gratidão para você que assistiu até aqui. Nos vemos numa próxima contação. Fui que fui! Fui!